A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, deixa eu falar. Ela se apegou tanto a mim que eu não conseguia respirar do lado dela. Sério, eu me sentia eu me sentia sufocado sabe, ela queria saber tudo tudo, tudo, ela queria saber de tudo o que eu tava pensando pra onde eu tava olhando qual era a minha cor preferida, a raça do meu cachorro e ela sabe que eu não tenho cachorro ela diz que me ama que é paixão, sabe que me ama muito mas, sei lá, cara na minha opinião amor é pra ser bom e isso que ela tem isso aí é doença pode crer eu não sei se eu nunca então, deixa eu levar ela tem uma temperatura mas eu não sei se eu não tem que eu não sei se eu não eu não sei se eu não tem agora, eu teria algo que eu preciso dar um lugar